Bem-vindos ao meu canal, eu sou Giovanni Piatti e hoje eu vou falar sobre diferentes formas de arte e a forma como essa arte é consumida. A ideia hoje não é falar especificamente sobre guitarra, na verdade nem um pouco, o tema do vídeo é algo mais relacionado à arte, ao entretenimento e ao consumo disso de uma forma geral. E basicamente, nas últimas semanas, várias coisas aconteceram relacionadas a isso, enfim, curioso, tudo isso aconteceu em um mesmo período tão curto de tempo. Em cada um desses momentos eu quis falar um pouco sobre o assunto, mas eu cheguei à conclusão agora de que, enfim, tudo leva para o mesmo caminho e seria interessante trazer essa discussão de uma vez só. Basicamente tudo começou com um vídeo que o Rick Biara postou, acho que semana passada ou retrasada, no canal dele. Para quem não conhece, inclusive, é muito bom, vale a pena dar uma olhada. E esse vídeo é, na verdade, uma entrevista com os membros atuais da reunião do Pantera e em algum momento eles estão ali discutindo a questão de fãs que ficam ali filmando o show durante a apresentação e tudo mais. E o Jack Wild falou algo que me surpreendeu um pouco, mas que eu achei muito legal, que ele disse que, na verdade, ele não se incomoda com isso, porque, querendo ou não, aquele é um momento especial para quem está assistindo. Tem as pessoas que já viram várias vezes, mas tem também quem está assistindo a banda pela primeira vez, e talvez única vez, então é mais do que compreensível que essa pessoa queira registrar aquele momento. Sem falar que, segundo palavras do próprio Jack Wild, ele disse o seguinte, se na época em que eu assisti o Led Zeppelin, ao vivo, por exemplo, existisse um celular, eu com certeza estaria ali gravando também, entendeu? Enfim, ele falou sobre outras bandas, eu não lembro, mas o conceito era basicamente esse. Cara, se na época do Queen existisse um celular, as pessoas estariam gravando o Jimi Hendrix, entendeu? Então, é muito mais uma questão de contexto do que, de fato, sobre as pessoas hoje em dia estarem viciadas na tecnologia ou desinteressadas pelo show, né? Porque, enfim, as pessoas passaram a gravar nos últimos anos porque foi o momento em que isso foi possível, né? Então, é algo bem bobo, né? Esse pessoal que fica reclamando, falando que as pessoas não prestam mais atenção na música, etc. Eu mesmo, quando eu vou em algum show, normalmente eu escolho ali uma ou duas músicas pra filmar, pra fazer alguma coisa que eu gosto de ter, né? E, cara, isso não atrapalha em nada a minha experiência, entendeu? Isso não faz com que eu preste menos atenção no show, né? Eu posiciono a mão, deixo, enfim, firme ali e continuo assistindo o show. Então, enfim, né? Eu acho que é algo comum, mas que talvez por um pouco de conservadorismo, as pessoas acabam criticando desnecessariamente, né? E, falando sobre isso, né? Chegamos, então, ao que eu acho que é o ponto principal do vídeo, né? Que eu acho que, de todos os acontecimentos, inclusive, na verdade, foram mais do que os que eu vou trazer aqui, né? Mas eu vou focar nesses dois que eu acho que resumem bem a situação. Também, né? Durante esses dias, o Registadeu tava falando sobre aquela casa de shows The Spirit, que foi inaugurada recentemente em Las Vegas, né? Tá sendo inaugurada com uma residência de shows do U2. Não sei exatamente por quanto tempo eles vão tocar ali, né? E só pra dar um contexto, pra quem não acompanhou as notícias, essa casa, ela tem um conceito diferente, né? De que praticamente tudo ali é um telão, né? Então, ela é esférica, como o próprio nome já diz, e tudo ali, enfim, né? Todo esse espaço ali, são feitas projeções nesse espaço. Eu vou colocar um trecho de um vídeo aqui do U2 tocando que eu acho que fica mais fácil de entender do que comigo falando. Enfim, vocês viram aqui, né? Então, tem a plateia ali, todo o resto é um grande telão, é uma experiência visual bastante diferente, uma experiência bem imersiva, né? E então, como eu ia dizendo, o Registadeu fez um comentário sobre essa casa de shows, né? Que, inclusive, vem dando o que falar. Eu tô vendo muitas coisas sobre isso, né? É o assunto do momento, pelo menos no meio da música e do rock. E, cara, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas, basicamente, ele dizia que, hoje em dia, simplesmente as pessoas só se importam com projeções, imagens, e elas não se importam mais com a música, né? Segundo ele, o show business morreu. A inauguração dessa casa de shows é o... Enfim, né? É meio que a declaração de morte ali do show business. Como se isso não fosse suficiente, né? Inclusive, não me surpreende uma declaração desse tipo vindo do Registadeu, já que ele é chato. É um grande chato. E, enfim, né? Logo depois, um outro crítico, também chato, o André Barsinski. Ai, cara, o André Barsinski, ele retweetou esse comentário do Registadeu, meio que concordando, né? E dizendo que, basicamente, que é muito triste, que hoje em dia, segundo ele, a música virou apenas um plano de fundo, né? Algo de fundo ali para as imagens, né? Enfim, e para todo esse contexto de coisas instagramáveis, etc, etc. Cara, assim, eu sinceramente... Me choca um pouco esse tipo de opinião, porque é algo tão raso, cara. É algo tão... Assim... Eu não queria usar essa palavra, mas é algo tão burro. E, infelizmente, tinha centenas de comentários ali concordando, tanto com ele quanto com o Registadeu, né? Enfim, as pessoas falando que antigamente as coisas eram diferentes, que hoje em dia ninguém liga, de fato, para a música, né? Inclusive, dá para relacionar isso com os festivais também, né? Eu fui no The Town, a primeira edição do The Town, aqui em São Paulo, mês passado. E eu vi tantos comentários na época falando sobre o fato de, hoje em dia, os festivais de música não serem mais um festival de música, e sim um festival de marketing, né? Porque as pessoas vão para tirar foto, para compartilhar hashtags, para ganhar brindes, né? Das marcas que expõem ali, que patrocinam o evento. E isso é igualmente bobo, entendeu? Porque, cara, sinceramente, eu fui ali e eu simplesmente não tive absolutamente nenhuma experiência relacionada a qualquer marca, eu não... mal tirei fotos, né? Eu mal tive outras experiências, eu mal fui em brinquedos, que inclusive faz parte da crítica também, né? Porque as pessoas vão para brincar de tirolesa, de pular-pula e sei lá o que mais, né? E, porra, eu vi um dos melhores shows que eu já assisti na minha vida ali do Foo Fighters, foi um show incrível, vi um show muito bom do Garbage também, da Pitch, etc. Então, assim, cara, eu me pergunto, né? O que te impede de curtir a música num contexto desse? Assim, ninguém está sendo obrigado a brincar na tirolesa, ou, enfim, Roda Gigante, qualquer coisa disponível que tenha ali. Cara, são opções, entendeu? É um evento com... é um evento de entretenimento, com diferentes opções. Então, eu não entendo muito essa coisa de que todo mundo tem que seguir um... tem que se comportar de uma determinada maneira ali, tem que se interessar pela mesma coisa e vou além, né? O fato de a pessoa querer curtir o festival como um todo, como uma experiência, isso não faz... isso não quer dizer que essa pessoa não está ali pela música também. Cara, é uma experiência, entendeu? Porra, para de ser chato, né? Enfim, voltando aqui aos comentários do André Barsinski, né? Em meio a centenas de respostas ali concordando com a ideia dele, tinha ali uma meia dúzia de gente criticando o comentário e com bons argumentos, inclusive. Eu vi mais de uma pessoa citando o Pink Floyd, que já fazia uma experiência visual e diferente desde os anos 80, e que não faz sentido, né? O cara criticar isso como se fosse algo da modernidade, né? Que hoje em dia a música não vale mais nada. Porque, cara, isso está ali desde os anos 80, entendeu? E basicamente o comentário dele foi que antes as pessoas... Aquilo ali, a parte visual servia para complementar a música. Hoje em dia, mais uma vez, voltando ao comentário original, a música é um plano de fundo. Enfim, isso não faz o menor sentido, né, cara? É bizarro, assim, se a gente for pensar, porque o rock começou como algo tão inovador, né? Assim, se a gente pensar que era um estilo contra a cultura, um estilo que pegava a liberdade, enfim, coisas diferentes, né? O novo, a ideia do novo. É bizarro pensar que o público rockeiro virou algo tão conservador, né? E isso em todos os sentidos possíveis, né? Tudo, absolutamente tudo, cara, que aparece de novo a grande massa do público de rock e é a primeira a criticar, né? Porra, o Grita Von Fleet, já falei sobre esse assunto, inclusive há um bom tempo atrás. É uma ótima banda, né? Assim, quando surge uma banda fazendo um som diferente, moderno, os caras reclamam, porque, não, porque isso aqui não é música, né? Mas quando surge uma banda fazendo exatamente o mesmo som que o Led Zeppelin fazia, os caras reclamam também, né? Falando, enfim, usando os mil argumentos e dos mais idiotas possíveis, né? Um dos mais comuns que eu vejo é falando que o... Enfim, né? Da possível sexualidade do vocalista, o que é bem idiota, né, cara? Porque, mais uma vez, a gente volta, né? O assunto de que o rock era sobre diferenças, né? Era sobre... Era sobre as pessoas à margem da sociedade, cara. O David Bowie quebrou padrões nessa época, o Alton John, Mark Boland, Fred Mercury. Então, cara, é absurdo isso. Eu fico indignado, sinceramente. Eu acho que esse é o vídeo mais sincero que eu tô fazendo nesse canal desde que eu comecei. Mas, enfim, basicamente a ideia era mais trazer realmente essa discussão, né, de por que esse público é tão conservador, né? Porque a casa, né, o Desfear e o U2 estão trazendo algo muito legal, cara. Aquilo ali é incrível. É uma experiência completa, entendeu? A música e a parte visual, eles se complementam. Assim, eu não entendo por que que alguém pode dizer que hoje em dia a parte visual passou a ser algo mais importante. Não é, cara. Sabe? Inclusive, é só procurar os vídeos, assim. Dá pra ouvir os fãs cantando a música. E as pessoas que estão ali são fãs do U2, né? Eu duvido muito, cara, que alguém iria naquele show ali simplesmente por causa de projeções, né? E outra, cara. Tem tantas bandas que hoje em dia fazem shows, assim, de certa forma tão básicos e ainda atraem muita gente, né? Se a gente pensar no próprio conceito desse roqueiro conservador eles estão indo lá, né? Assim, eles estão lutando estádios ainda que com esse pensamento não muito legal. Então, eu acho que, assim, um dos pontos é que as pessoas deveriam se preocupar em consumir o que agrada, né? Simplesmente. Não é porque outra pessoa não consome que aquilo deixa de ter seu valor, né? Pessoas têm gostos diferentes, opiniões diferentes. Consuma o que você quer, cara. Deixa as pessoas consumirem o que elas querem da forma que elas querem, né? No fim das contas, arte... Eu acho que arte é algo que tem um significado pessoal, né? Interpretação depende de cada pessoa. Ela vai se enxergar de forma diferente por cada pessoa. Então, consuma o que você quer, cara. Não enche o saco dos outros, né? E tenha mais mente aberta também, porque, enfim, tem muita coisa legal que sempre é feita hoje em dia. Muita música legal. O rock não morreu. O rock existe. Tem muitas bandas fazendo músicas incríveis aí, coisas geniais, né? Tanto lá fora, quanto aqui no Brasil também. Se permita escutar as coisas, conhecer as coisas, né? Tem um canal aqui no YouTube muito bom. Imagino que muita gente que está assistindo aí deva conhecer. O Alta Fidelidade. Eu gosto desse canal. Mas eu acho que, às vezes, né? Os caras que fazem o canal ali, eles têm uma opinião um pouquinho conservadora também em alguns momentos. Eu estava vendo um vídeo hoje mesmo, que inclusive foi o que me fez pensar, putz, vou gravar esse vídeo hoje. Que ele estava falando que ele não sabe se a Anitta ou a Pabllo Vittar tem um álbum, não sabe qual é o formato que esses artistas... Qual o formato em que esses artistas compartilham as suas músicas, né? Porque, segundo ele, é tão irrelevante, né? Que ele nem sabe, assim. E eu fico pensando, pô, cara, que pensamento pequeno para um crítico, né? Para alguém que se proponha a falar sobre música e ser um comunicador do meio. Porque a internet está aí, né? Basta você procurar. Eu não estou falando que qualquer pessoa que tem que gostar da Anitta ou da Pabllo Vittar, eu não gosto. Mas eles são artistas, cara. Respeitem, entendeu? Eles têm o seu público. Essa falta de curiosidade em conhecer as coisas é bem esquisita. A informação está ali. Procure, né? Se você não sabe, eu acho que talvez você simplesmente não é o público-alvo dessa mídia, desse artista. Porque tem muita gente que sabe, né? Então, basicamente, eu acho que um ponto que resume bem tudo isso é de que ninguém... Ninguém deveria ser um ponto de referência cultural, né? Tipo, o que você curte não necessariamente é bom, cara. Você gosta porque você gosta, mas você não é a régua que diz o que é bom e o que não é, o que deveria ser consumido ou não e o que é ou não de qualidade. Enfim, acabei estendendo aqui esse final do vídeo. Mas é isso. A discussão é essa, né? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto, se você concorda comigo ou se você concorda com os críticos, né? De toda essa modernidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!